Neste ônibus, o homem ocupava a poltrona de número 23. Em quase 12 horas de viagem, tudo transcorria normalmente. Mas foi na parada para o café que se percebeu a morte do passageiro natural do Chile. O passageiro embarcou em Belém com destino a Natal no Rio Grande do Norte. O motorista que fez o percurso de Santa Inês até Caxias não quis gravar a entrevista. Mas contou que o chileno tinha um comportamento normal. E que só percebeu a morte dele quando, ao chegar em Caxias para o café da manhã, ele era o único que não havia saído do carro. Foi aí que se confirmou a morte. Javier Gustavo Subriabe Hernandes tinha 52 anos. No interior do ônibus, uma avaliação preliminar foi feita pelo Instituto de Criminalística de Timon. Estão fazendo levantamentos preliminares, iniciamos agora, vão concluir no IML. Mas a princípio não foi identificado nenhum sinal de violência. No ICRIM de Timon, exames de necrópsia devem revelar a causa-morte. Isso nós vamos dar continuidade. A polícia técnica está trabalhando no caso. Os peritos criminais, juntamente com os médicos legistas, vão usar dos artifícios e dos métodos necessários para ter todas as garantias, inclusive para mandar esse cidadão, o corpo dele de volta para sua localidade, com a segurança de que os familiares possam ter da elucidação do que ocorreu com ele. O estrangeiro viajava sem acompanhante e estava no Brasil desde o dia 17. As bagagens foram recolhidas pela delegacia do terceiro DP, que está investigando o caso.